No vídeo de hoje você vai conferir a segunda parte da resenha do livro Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. Eu preciso começar esse vídeo dizendo que se você ainda não viu a primeira parte dessa resenha, eu tô deixando o link aqui em cima e quando esse vídeo aqui acabar, você clica pra assistir também a primeira parte, pra que assim você possa ter uma ideia completa a respeito dessa obra. No vídeo de hoje eu vou tratar do sexto ao décimo capítulo e nesses capítulos a autora vai tratar a respeito da demonização do homem e do casamento, também sobre divórcio, fertilidade e aborto. Eu achei bem curioso como algumas análises que essa autora faz coincidem com as análises que a Ana Campagnolo faz em seu livro Feminismo, Perversão e Subversão. Eu imagino que as duas não se conheçam e imagino também que elas discordem de muitas coisas, pois como eu disse no outro vídeo, por essa obra aqui, eu deduzi que essa autora não é cristã e a Ana Campagnolo é. Mas para que a gente possa concordar sobre o quão nefasto é o feminismo, não precisamos ter a mesma fé e também não precisamos ter ouvido de outras pessoas o quanto o feminismo é ruim. Basta ler as obras das próprias feministas e ser intelectualmente honesto que já podemos chegar a essa conclusão. Carrie Lucas, assim como a Ana, também olhou para o feminismo e tentou encontrar nele uma resposta para que as mulheres não sofressem nas mãos desses homens malvados. E a resposta que Carrie Lucas obteve do feminismo, vejam só, foi a mesma que a Ana. As feministas sugerem que as mulheres tornem-se lésbicas. Aqui no Brasil, muitas feministas não aceitam de modo algum as conclusões da Ana, simplesmente porque ela é cristã. Mas aqui temos uma autora que, ao que tudo indica, não o é. E chegou nas mesmas conclusões da Ana. E vale ressaltar que a autora menciona várias fontes para embasar a sua argumentação. Como, por exemplo, a citação que ela faz aqui da feminista Sheila Ruth. Abre aspas. Pode ser que ainda tenhamos muito a aprender com o amor e o sexo lésbicos. Sendo mulheres que amam mulheres por elas serem mulheres. As lésbicas fazem notar que estão numa posição especialíssima para emancipar a sexualidade feminina. Livres da política heterossexual e dos papéis e prescrições de gênero de praxe, afirmando-se mulheres de um modo muito mais produtivo e poderoso. Mas, conscias das necessidades de suas parceiras, as mulheres lésbicas reivindicam ser mais capazes de descobrir e expressar a autêntica sexualidade feminina do que as heterossexuais. Muito embora os casais lésbicos tenham os mesmos conflitos de quaisquer duas pessoas em um relacionamento íntimo, as experiências de muitos casais lésbicos têm implicações valiosíssimas para criar relacionamentos não exploratórios. Se as feministas demonizam tanto os homens a ponto de dizer que uma mulher lésbica está em uma posição especialíssima, é claro que elas também vão demonizar o casamento, pois este só é constituído por homem e mulher. Aqui no livro, a autora faz várias citações de feministas que deixam escancaradas as suas intenções de erradicar o casamento, como, por exemplo, foi o que disse Robin Morgan. Abre aspas. Não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até termos destruído o casamento. Fecha aspas. Feministas como Morgan pintam o casamento como uma instituição onde a mulher é sempre, sempre, sempre oprimida pelo marido. Onde a mulher vira uma espécie de mercadoria a ser explorada e o homem vira uma espécie de malvadão, agressivo e opressor. Inclusive, vários pesquisadores colocam todo tipo de violência doméstica na conta dos maridos. A autora cita alguns artigos que foram publicados nos Estados Unidos com títulos um tanto sugestivos, como, por exemplo, autorização para casar enquanto autorização para abater. E ela diz ainda que o governo americano tem lançado campanhas contra a violência doméstica e nessas campanhas eles falam em prender maridos violentos. Ou seja, sempre partindo dessa premissa feminista onde todo tipo de violência doméstica se resume em maridos agressores e mulheres vítimas, esposas vítimas. Sendo que, na verdade, em muitos casos as esposas também são agressoras. Flor de Lis que o diga. E em outros casos os filhos podem ser os agressores ou os netos podem ser os agressores ou os avós podem ser os agressores. Enfim, todo tipo de violência doméstica, todo tipo de violência que decorre do ambiente doméstico é um tipo de violência doméstica e não se resume em maridos agredindo suas esposas. E fica aqui uma lição de casa para você. Digite no Google violência doméstica e veja se no seu resultado de pesquisa aparece alguma coisa sobre violência doméstica contra o homem. E eu fiz isso e cheguei a encontrar no site Brasil Escola o seguinte, abre aspas. A violência doméstica acontece contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Fecha aspas. Ou seja, a violência doméstica, segundo esse site, acontece contra todas as pessoas, menos contra o homem adulto. Este é um ungido abençoado capaz de impedir pela força da mente que qualquer tipo de violência chegue até ele. Mas, contrariando a narrativa feminista, os números dizem muito diferente. Segundo dados do IPED de 2019, 90% dos homicídios do Brasil, as vítimas são homens. E ainda, as vítimas assassinadas na residência são quatro vezes mais homens do que mulheres. Se você ainda não viu meu vídeo sobre feminicídio, eu recomendo muito que você assista, porque nele eu faço praticamente um dossiê sobre o feminicídio, explicando de onde veio essa palavra e também explicando tudo a respeito da qualificação do crime e dos números aqui no Brasil. Mas, voltando para o livro, se nós entendemos que as feministas demonizam o homem e o casamento, nada mais natural que elas façam o quê? idolatrem o divórcio. A autora vai explicar como a mídia feminista mente a respeito do divórcio, passando a impressão de que todo mundo fica mais feliz quando se divorcia. Filmes que retratam a divorciada empoderada, livros com títulos, abrindo caminhos, porque mulheres que terminam seus casamentos o fazem muito bem. E acreditem. Até uma cantora gospel chegou a dizer em uma entrevista que o divórcio representava cura. Nas palavras da rainha do pop cristão Amy Grant, abre aspas, Deus não criou essa instituição, a do casamento, de modo que pudesse apenas conectar pessoas nela. Ele a deu para nós a fim de que pudéssemos gozar um dos outros o melhor possível. Se há duas pessoas que não estão vivendo e prosperando de modo saudável, eu digo para desfazer o casamento. Deixemos que elas se curem. Fecha aspas. Eu fiquei com vontade de descobrir a caixa postal dessa cantora e enviar uma bíblia para ela. A autora apresenta várias pesquisas que revelam que as pessoas são, de modo geral, muito mais infelizes após o divórcio. E revela ainda que muitos casais divorciados dizem se arrepender de não ter trabalhado mais para enfrentar as adversidades da vida conjugal. O livro ainda expõe pesquisas que mostram as consequências negativas do divórcio na vida dos filhos, os deixando mais propensos ao uso de álcool, drogas e sexo precoce. Quando juntamos um mais um, é inevitável que o resultado não seja dois. Ao olharmos para todo esse esforço feminista por demonizar o homem, demonizar o casamento e enaltecer o divórcio, percebemos que os interesses das feministas são contrários aos interesses de muitas mulheres. E isso fica ainda mais evidente quando percebemos a forma que o feminismo enxerga a maternidade. Quase todas as autoras feministas se dedicam em falar sobre os métodos contraceptivos, sobre aborto, sobre adiar a maternidade para depois que for financeiramente independente, mas não se dedicam a falar de algo que atinge milhões de mulheres no mundo todo, a infertilidade. A maioria das mulheres querem ser mães, mas muitas delas não se programam para isso e até adiam a maternidade de forma inconsciente. Muitas mulheres influenciadas pela narrativa feminista acreditam que conseguirão ter filhos quando bem entenderem, basta que estejam dispostas a isso que conseguirão. Mas como a autora mostra, as coisas não são bem assim. Abre aspas. Uma mulher saudável de 30 anos tem 20% de chances de engravidar em um dado mês. 10 anos depois, com seus 40 anos, a mulher tem apenas 5% de chances de engravidar. Fecha aspas. Se as feministas fossem honestas em suas lutas, estariam dedicando seu tempo em conscientizar as mulheres para não adiar a maternidade demais. Porque 70% dos americanos com mais de 40 anos que não têm filhos, dizem que se pudesse voltar no tempo, teriam tido filhos. Em vez de conscientizar as mulheres passando essas informações para que elas tenham munição na hora de fazer as suas escolhas, as feministas investem toda a sua energia nas causas para o aborto. Neste livro, a autora não se dispõe a falar contra a moralidade do aborto. Em vez disso, ela fala mais a respeito das discussões que envolvem o tema nos Estados Unidos. Eu li a autora falando a respeito da atuação do movimento para o aborto nos Estados Unidos e parecia que eu estava lendo a respeito do Brasil. O modus operandi é o mesmo. Trabalham em cima de falácias, distorções de conceitos e ocultamento de informações. Dizem que quem é contra o aborto é contra a mulher, sendo que na verdade a gente sabe que quem é contra o aborto é a favor das duas vidas. Dizem também que o aborto é uma questão de saúde pública e aí, ao mesmo tempo, elas relativizam o que é saúde para que todo tipo de aborto possa ser realizado. E, claro, também omitem todo tipo de informação a respeito das consequências físicas e psicológicas do aborto provocado. Creio que tudo o que eu expus até aqui deixa uma coisa muito clara. As feministas não lutam a favor dos interesses femininos, muito pelo contrário. Elas são contra eles. A verdadeira luta do movimento feminista é a sua agenda ideológica. E nada além disso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado da segunda parte dessa resenha. Eu gostei muito desse livro e indico super. Estou deixando o link para a compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Como sempre, você já sabe que comprando através do meu link você contribui com o canal. Se você gostou dessa resenha, não perca a próxima, que é a parte final dessa resenha, onde eu abordarei dos capítulos décimo primeiro ao décimo quinto e abordarei temas como desigualdade salarial, creche, política, independência feminina, enfim. Vai estar muito legal também. Eu já convido aqui todos vocês para assistirem, como também convido para assistirem a primeira parte que eu deixei linkada aqui em cima. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, o seu comentário, que também é importante para o engajamento do canal. E compartilha com pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.